A ilha do sol, destino te mandou de volta para o meu lar Tudo começou, lindo você meu irmão, tudo nosso Estoura, mais um recorde hein, mais um recorde hein Destino te mandou de volta para o meu lar Tira o pé do chão, vai, vai, vai No coração ficou lembranças de nós dois Como um querido aberta Tira o pé Oh, mil e uma noites de amor com você E no coelho abandonado, pra grande alta astral Lá em Hollywood, pra de tudo rolar E vendo a noite passar Na ilha do céu, na ilha do sol Na ilha do sol Coisa linda, é carnaval, é alegria Tudo começou, há um tempo atrás Lila do sol, destino te mandou de volta para o meu lar E eu, tudo começou, fala aí Tudo começou, fala aí Lila do sol, destino te mandou de volta para o meu lar Tira o pé do chão, vai, vai, vai Levanta-te nós dois Como um querido aberta Como um querido aberta Com uma tatuagem Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão, vai, 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 vai E uma noite de amor com você Na ilha do sol, destino te mandou de volta para o meu lar Como um imã, o componador, imã, a grande alta astral Lá em Hollywood, pra de tudo rolar Tira o pé do chão, vai, 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 vai E vendo a noite passar É carnaval, é maté, é alegria É tudo, papai, hein A ilha do sol Tira o pé do chão, vai, 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 vai E uma noite de amor com você E um boinho abandonado, imã, a grande alta astral Tá em Hollywood, pra de tudo rolar E vendo a noite passar